Com R$ 176 mil arrecadados, o motorista que atropelou o Kaique Brito conserta carro. Quase 15 dias após atropelar o ator Kaique Brito, o motorista Dionis Coelho da Silva conseguiu pagar o conserto do automóvel que usava no dia do acidente. Depois de arrecadar mais de R$ 176 mil com uma vaquinha, o profissional usou as redes sociais para agradecer mais uma vez o apoio que recebeu. O carro foi para o conserto. Obrigada a todos que ajudaram. Sem vocês não teria sido possível. Gratidão. Escreveu. Mas a comoção foi tanta que o motorista arrecadou quase 6 vezes mais. Ele trabalha como motorista de aplicativo e fez uma vaquinha para conseguir R$ 30 mil para pagar o conserto do veículo. Valor que inclui a franquia do seguro. A prestação do veículo e também custos para conseguir se virar até o condutor voltar ao batente. Mas a comoção foi tanta que o motorista arrecadou quase 6 vezes mais. No seu Instagram. Ele também revelou que tem mais de 50 mil mensagens ainda não lidas. Peço perdão. Gradativamente vou respondendo. Espero chegar em todas. Quero agradecer por tudo que tem feito. E todo o apoio que estou recebendo. Disse. Relembra o acidente. O ator Kaique foi... O ator Kaique foi atropelado no início da madrugada no último dia 2. Na avenida Lúcio Costa. Na altura do posto 6 da praia da Barra da Tijuca. Na zona oeste do Rio de Janeiro. O jovem estava com Bruno de Luque em um quiosque da Orla quando foi ao carro. Que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, ao cruzar a avenida, ele foi atropelado por Silva. Após o acidente, o motorista fez exame de alcoolemia. No qual não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia. O condutor do veículo afirmou que o ator cruzou a pista repentinamente correndo. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar. Jogando para a faixa da direita. Mas que não conseguiu evitar a colisão. Kaique segue internada em um hospital no Rio de Janeiro. Kaique segue internada em um hospital no Rio de Janeiro. Eu faço com parágrafs. Eu faço com por cabeça que é amanhã. інDIq italiano do Pern Physics. E aí, eu ponhaбуρο a tour da rua. O que é isso?